Com a mulher que foi na sua casa aí. Quem te falou isso aí, filho? Você? Eu não. Ah, tá. Bebe vinho ontem aqui em casa sozinho. Duas taças. Ele vai tentar roubar o outro aí. Não, não. Então, só fica dando poke nele. Só joga o seu negocinho lá. Eu tô quase aqui no teleporte, velho. Beleza. Botalha da porra. Vai se foder, foda da porra. Cheguei. Cadê ele? Aqui. Prepare-se. Ah! Ah! Chuta! Puta! Eu vou pegar. Ó, tem uma Lennox chegando aqui. Ih, um. Lennox e Bernice. A gente pode ficar escondido, né? Eles não sabem da gente ainda. Eles, né? Eles não têm visão. Peraí, nós estamos levando 14, filho. Come. Prepara. Ah! Caralho! Caralho! É lógico, né? Queira, gente. Deixa eles gastar. Caralho! 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 Nossa, velho! Matou! Caralho, velho! Caralho, velho! Porra! Que que esse cara arrumava, velho! Fica no terceiro. Segundo! Porra! Segundão! Loh! Caralho! Eu nem reparei que tava só a gente. Nem eu. Completei tudo, filho. Aí! Level 33! Aí! Caralho! Tchau! 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 Tchau!